Vou fazer uma pequena explicação sobre o Teorema de Goddard. Então, para a gente poder entender o Teorema de Goddard, uma primeira parte do Teorema de Goddard diz que nem tudo pode ser provado. Então, é uma das coisas que a gente tem como resultado matemático, que nem tudo pode ser provado. A outra é a incompleteza dos sistemas lógicos ou os paradoxos que estão associados a essas incompletezas. Então, ou você tem um sistema lógico completo, porém paradoxal em algum ponto, ou você elimina os paradoxos, porém ele é incompleto. Então, vamos pensar, como a gente tinha no ginásio e no primário, o conjunto dos números. Então, nós tínhamos o conjunto dos números naturais, que ele contava apenas com 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Então, houve nesse sistema lógico, matemático, aritmético, uma operação, por exemplo, 2, menos 3, que resulta num resultado, que é menos 1, que não pertence aos naturais. Ou seja, essa operação gerou uma quebra desse conjunto. Certo? Então, nós passamos para um outro sistema lógico, que é o conjunto dos números inteiros. Então, no conjunto dos números inteiros, a gente já resolve esse problema aqui, esse problema desse de justiça. Mas aparece um outro problema, né? Porque, por exemplo, nesse primeiro conjunto dos números naturais, nos naturais, você tem as operações de soma e a operação inversa, subtração. Certo? No conjunto dos números naturais. Então, nessa operação de subtração, houve a quebra desse sistema lógico. Então, nós vamos para o conjunto dos números inteiros. No conjunto dos números inteiros, nós começamos a ter outras operações, que é a multiplicação e a divisão. Certo? Então, a multiplicação, ela aparece como a soma de parcelas iguais. Parcelas iguais. E a divisão, ela aparece como a subtração de parcelas iguais. De parcelas iguais. Então, o que que acontece? Veja, que vai haver uma nova quebra nesse conjunto, ou seja, nesse sistema lógico aqui. Por exemplo, se você dividir 4 por 2, 4 pertence aos inteiros. 2 pertence aos inteiros. A divisão 2 também pertence aos inteiros. Então, nenhum problema. Mas se você fizer 2 por 4, certo? 2 pertence aos inteiros. 4 pertence aos inteiros. Mas o resultado é 0,5, que não pertence aos inteiros. Então, houve uma quebra desse sistema lógico. E nós vamos passar para o conjunto dos números fracionários. Certo? Nesse conjunto dos números fracionários, nós vamos ter o aparecimento, né, de novas operações. Vamos ver. Então, no conjunto dos números fracionários, nós temos as operações de radiciação e potenciação, certo? X elevado a N e raiz emésima de X. Então, nós temos essas novas operações. Então, veja. Passamos de um sistema para outro, de um sistema para outro, e criamos novas operações, né, e assim por diante. Nessa situação, vai acontecer uma nova quebra. A quebra que vai acontecer agora é o seguinte. Se eu tiver raiz quadrada de 4, dá 2, certo? 4 pertence aos inteiros, certo? 2, que a raiz pertence aos inteiros, e o resultado 2 também pertence aos inteiros ou aos racionários. Então, racionais são aqueles números que podem ser escritos em forma de fração. Então, 2 pode ser escrito como 2 sobre 1, né, ou 2 pode ser escrito como 4 dividido por 2, e assim por diante. Então, no caso do número 0,5, que foi o exemplo anterior, ele pode ser escrito como 1 sobre 2. Então, ele pertence ao conjunto dos números racionais. Tá certo? Então, se você for fazendo todas as operações possíveis com esses números, uma hora você vai chegar numa operação que é do tipo, por exemplo, raiz de 2, raiz de 3, certo? E assim por diante. Então, existe alguns resultados, né, dessas operações que já não pertencem ao conjunto dos números fracionários. Então, você vai precisar colocar um novo conjunto aqui, né, como os números irracionais, complementando o conjunto dos números fracionários e formando números reais. Bom, nessa última etapa, né, do conjunto dos números, você percebe que também vai haver uma operação, né, vai também haver uma operação, deixa eu só deixar aqui, a operação de radiciação e a operação de potenciação. Então, no conjunto dos números reais, certo? Vai aparecer uma operação, né, que no caso vai ser raiz de números negativos, certo? Que vai quebrar esse conjunto e vai gerar os números complexos. Então, nisso, nós estamos vendo uma exemplificação bem simples do teorema de Goebbels. Ou seja, né, sistemas lógicos, né, que criam situações de incompleteza, certo? Tá certo? Se você vê, se esses sistemas não são paradoxais, eles, pelo menos, são incompletos. E aí, até chegar num sistema lógico mais abrangente, né, que é o números complexos, onde o número agora tem uma parte real, x, mais uma parte imaginária, y, né? Ou, por exemplo, z é do tipo 2 mais i, 3, onde i é a raiz de menos 1. Certo? Então, qualquer raiz de número negativo, né, raiz de menos x, pode ser escrito como raiz de menos 1 vezes raiz de x, raiz de menos 1 sendo i, fica aí x, certo? É raiz de menos x, né, i raiz de x, né? Ok? Então, no caso aqui, né, se o x for 9, né, a raiz dá 3. Então, aqui nós temos um número complexo, que, vamos dizer assim, é resultado da quebra de uma operação no conjunto dos números reais. Ok? Bom, agora vamos ver um outro aspecto, que é um aspecto dos paradoxos, né? Então, para a gente não ficar preso na matemática, né, a gente tem, conhece aquela ideia do ovo e da galinha, ou do galinho. Quem veio primeiro, o ovo, a galinha, né? Tem gente que responde se eu for o galo. Bom, então, a ideia é o seguinte, essa ideia é bem simples, porque você consegue perceber que o ovo gera galinha e a galinha gera o ovo. Mas quem gerou quem primeiro? Certo? Então, essa ideia circular ovo, galinha, ela não consegue ser explicada fora desse plano. Certo? causal aqui, quem causa é o ovo, a galinha, né? Vamos chamar aqui de plano causal. Galinha é o ovo. Certo? Então, você não consegue resolver esse problema. Então, esse aqui é um típico paradoxo. Certo? Então, se você observar dentro de uma explicação evolucionista, você vai perceber que em algum momento você vai cair num paradoxo desse tipo aqui. Certo? Então, é aí que o Wolfgang Smith coloca a ideia da causação vertical. Certo? ou seja, em algum momento houve uma interferência de fora do nosso plano de realidade que causou aquilo que ele chama de... aquilo que o Wolfgang Smith, né? Na teoria do Dembski, Dembski, aliás, na prova matemática do Dembski, né? Dembski, chamado de informação especificada complexa. Informação especificada complexa. Ou seja, alguma coisa dentro do plano da nossa realidade aconteceu de tal forma que ela veio de fora sem poder ser formada por nenhum evento determinístico, nenhum evento determinístico, vamos dizer assim, causou o ovo ou a galinha, certo? aleatório ou estocástico, certo? Então, nem o determinístico, nem o aleatório e nem o estocástico causou, né? o início da espécie galinha, né? tendo como origem o ovo, certo? Então, é preciso ter havido uma causação vertical. Causação vertical. Certo? Ok? Então, é isso aí que ele chama. Então, no, na visão materialista, nós não olhamos para esse, para essa causação vertical. Tudo é tentado explicar dentro da visão materialista, aqui, E o Wolfgang Smith mostra que existe um plano superior. Algo superior. Certo? E, o, essa ideia, né, ele é, ele está resgatando, do tomismo, né? Ou seja, em que existe o mundo material e existe o mundo espiritual, né? Espiritual. Certo? Ou o mundo de onde procede a origem das coisas. Tá certo? Então, essa é uma explicação aí para ilustrar o, a causação vertical que é proposta pelo, Wolfgang Smith. Ok?